Música Social, município Salvador, data de fundação 21 de fevereiro de 1991 Presidente Edmilson Castro e Sônia Cruz Regente Edmilson Castro de Oliveira e Rogério Pereira da Silva Dirigentes Cosme Henrique e Sandra Barreto Coreógrafos Anderson Rorrico, Adailson Sousa e Misael Simões Mó André Ministros Fernandes e Márcia Souza Alves Bale Zatão Felipe Oliva, repertório variado Agradecimentos Agradecemos a Prefeitura de Camassari e a Pemuca pela realização do evento E ao povo desta hospitaleira cidade pela acolhida aos visitantes Histórico, fundada em 1991 como fanfarra musical A Dragões da Bahia continua crescendo e aperfeiçoando sua musicalidade Com o apoio dos mais de 2 mil participantes Que por ela passaram ao longo desses 25 anos De lutas e realizações Dentre elas, 5 campeonatos baianos Baiano e um vice campeonato norte-nordeste Sua história demonstra que nem sempre o poder econômico vence Que a vontade, persistência e perseverança Suas marcas registradas valem muito Quando se tem uma meta estabelecida E um forte instinto de sobrevivência Graças a estas características inerentes aos jogadores Esta semana que dirá definir Novos instrumentos Que hoje na rua Dragões E este é o momento Boa noite! 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 Boa noite!